Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live relâmpago. Eu tenho chamado essas lives relâmpagos aí de saúde em pauta, né? Na realidade, são temas que eu vou vivenciando dentro do consultório, dentro da minha atividade médica e trazendo algum olhar um pouco diferenciado, né? E o tema que eu escolhi aqui pra falar pra vocês hoje é o tema da compulsividade alimentar, principalmente a compulsão por doces. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. E também nessas lives curtas, aqui eu vou ficar 10, 15 minutos dando um olhar sobre esse tema, vocês podem me fazer perguntas, vocês podem colocar ali na caixinha da interrogação também que eu vou ter o maior prazer de responder. Mas o foco maior hoje era falar sobre compulsividade alimentar. Primeiro porque eu tenho atendido muitas pessoas como um dos pilares do meu trabalho é a questão do emagrecimento, da obesidade e a gente atende muita gente, né? Que tem essa dificuldade. Passa muito por essa questão da compulsividade. Mas eu atendo muito a parte de saúde mental também, vocês sabem disso. Então entra também na questão de outras compulsões, não só a compulsão por doce. E é interessante a gente lançar alguns olhares sobre isso, né? Então muitas vezes o paciente vem já com uma expectativa, ó, doutor, eu tenho compulsão por doce, eu não consigo me controlar, eu assalto a geladeira à noite, quando eu ver eu já tô comendo, né? E a gente precisa entender um pouco o que pode estar relacionado a isso. Muito mais do que a gente pensar só em algum medicamento pra baixar a compulsividade, pra pessoa conseguir diminuir essa tendência, a gente precisa entender um pouco o que pode estar relacionado a essa questão. E aí eu diria, sim, que tem dois aspectos que eu gosto sempre de compartilhar com os pacientes em relação à compulsividade. O primeiro deles é a falta de energia. Muitas pessoas, né, que eu observo, que têm tendência à compulsividade e que comem muitos doces, tomam muito café, tomam muitos estimulantes, né, durante o dia, pra se manter com a energia. Então, muitas vezes, o açúcar ou a compulsividade por algum tipo de alimento entra no lugar da pessoa estar fadigada, cansada, tá estenuada. A gente diz muito na medicina funcional dessa desregulação do eixo hipotálamo, pituitária e adrenais, né, eixo HPA. Esse eixo HPA, ele é muito importante pra fazer a gestão do estresse no nosso corpo. E a pessoa, às vezes, já vem de uma vida muito estressante, um estresse meio cronificado, e isso faz gerar uma desregulação de mensagens, de comunicação, e ela começa a não ter cortisol em níveis adequados. E uma pessoa sem cortisol se torna uma pessoa fadigada, cansada. Uma pessoa que, às vezes, tem que deitar, ela não aguenta ficar muito tempo, né, no embate, ela discute com alguém, ela fica extremamente cansada, né. Então, a falta deste hormônio em nível ótimo no corpo, o cortisol, faz, muitas vezes, a pessoa entrar nesse estado de fadiga, muita fadiga. E qual é o recurso de uma pessoa que está extremamente fadigada? Onde que ela vai buscar essa energia de uma forma fácil? Muitas vezes vai ser na comida. E ela vai, geralmente, vai usar alguma coisa que eleve a glicemia dela de uma forma rápida. Qual é o recurso que, geralmente, que ela busca? É um açúcar refinado. Então, é um doce, bem doce mesmo, né, com bastante doce de leite, leite condensado, açúcar branco. E aí, isso vira uma tendência, né. Ela vê que ela tem um alívio comendo dessa forma. Na hora, ela sente um alívio da perda da energia. Mas a gente sabe que isso não é a resolução do problema. Que, na verdade, isso vai virar uma bola de neve. E ela vai, cada vez, ficar mais fadigada e vai precisar de mais açúcar. E o açúcar faz aquele pico de insulina. E faz, também, o pico de glicemia. Depois baixa e a pessoa se sente mal de novo. E ela precisa comer de novo, tá? Então, aqui, uma pessoa já tá me perguntando. A Healing Heart Peace, né, me perguntando. Quanto seria o nível ótimo do cortisol pela manhã? Em geral, o nível do cortisol, depende de se a gente tá medindo ele no sangue, o salivar, né. Tem várias formas. Lembrando que sempre o hormônio, ele tá agindo lá dentro da célula. Não no sangue, nem na saliva. Mas a medida do cortisol se torna mais fidedigna o cortisol salivar. É o exame que hoje eu tenho de preferência pra gente poder olhar essa regulação do eixo HPA nos pacientes, tá? E a gente vai ter um nível ali que é mais interessante. Mais ou menos de 15 a mais ou menos 20 nanomols por litro, tá? Essa seria a medida desse cortisol de manhã. Daí, o primeiro pico do cortisol é maior pela manhã. Depois, ele é um pouco menor às 11 da manhã. Depois, no final da tarde, ele é um pouquinho menor. E à noite, ele é bem pequenininho. Nós temos quatro picos fisiológicos do cortisol. E quando a gente vai perdendo essa organização desse gueixo HPA, fica tudo bagunçado. Em geral, as pessoas passam por uma fase de hipercortisolismo, onde tem muito cortisol por causa do estresse crônico. E ela também sente fadiga. Mas depois, a adrenal passa a não responder mais a esses estímulos centrais do estresse. E passa a não produzir cortisol numa quantidade razoável. E a pessoa entra no hipocortisolismo. Baixa muito a secreção de cortisol. E a pessoa fica extremamente fadigada. É um quadro que eu atendo todos os dias na clínica. É uma coisa muito comum, pessoal. Vocês não têm ideia de como o hipocortisolismo é comum, essa desregulação do eixo HPA. Que também, às vezes, popularmente ficou conhecido como fadiga adrenal. Ou cansaço da adrenal, enfim. Tem vários nomes. Mas, basicamente, é essa descoordenação. Então, a pessoa que tem fadiga e essa dessincronização do eixo HPA, com as adrenais e o cortisol, vai ter fadiga. Onde que ela vai buscar a energia? No açúcar. Então, o açúcar dá essa sensação de energia imediata. Assim como cafeína, que é uma droga. Eu preciso da cafeína pra me manter em pé. Tenho que tomar um cafezinho de manhã, um no meio do dia, um depois do almoço, um de tarde e um antes de dormir, né? Assumindo isso. Então, a pessoa vai ficando dependente de estimulantes, de açúcar, de refrigerante, Coca-Cola, né? Que é bom, estimula, né? Então, tudo isso são formas artificiais de você buscar a energia. Tá? Então, assim, esse é o primeiro mecanismo. É um mecanismo muito comum. É um mecanismo de estresse. É um mecanismo hormonal em que precisamos corrigir a base. E aí, o paciente vai ter facilidade em diminuir essa compulsividade. Essa compulsividade tá no lugar de buscar energia a todo custo, tá? Isso é relativamente comum. Agora, ó, até aqui a Andiara, né? Falando, tem pobre adrenal cansada. Realmente, é muito... Fadiga adrenal é muito comum. Aí, você colocou, o meu deu 005 às 8 da manhã. Depende da unidade. Mas só pela cara que tá bem baixo. A pessoa que tem cortisol baixo pela manhã, o pessoal não consegue desgrudar da cama. Ela sente uma fadiga muito grande. Ela não consegue sair da cama facilmente. Sabe qual é o hábito de vida que eu vejo que mais destrói o ciclo, essa coordenação de HPA? Que é uma coisa que as pessoas, a maioria faz, e é extremamente nociva pra coordenação da adrenal, que é ficar botando soneca. Sabe aquele soneca? Toca, daqui cinco minutos toca de novo, faz barulho, você desliga, ele toca de novo, e a pessoa fica dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Isso é péssimo pra adrenal e é péssimo pra saúde geral. Você tem que exterminar da sua vida esse negócio do soneca. O ideal seria você acordar espontaneamente com os raios solares que estão entrando no seu recinto, no seu quarto, naturalmente, às cinco e meia, seis horas, isso vai diminuir a produção de melatonina e você vai acordar espontaneamente. Conseguimos isso hoje em dia? Praticamente impossível, né? Porque se por um lado você tem que pôr blackout pra ficar tudo escuro, pra você produzir melatonina, de manhã você não vai ter esse raio de luz entrando no quarto. Então você pode tomar algumas medidas, pra quem tem condições vai ter lá a persiana automática, né? programada, mas nem todo mundo tem, a minoria tem. Então você pode contornar um pouco disso, fazendo o quê? Primeiro fazendo o quarto escuro pra qualificar a noite de sono. Você tem uma noite reparadora. E de manhã, eu particularmente uso luminoso, né? Então despertares luminosos. Tem aparelhos que você compra, despertadores, que não são por som, por barulho, mas eles vão aumentando o nível de intensidade da luz no ambiente e isso faz o teu sono ficar mais superficial e, de repente, põe uma musiquinha bem tranquila no despertador e você acordou. Então isso foi mais próximo possível da normalidade, de uma naturalidade. Então isso é mais saudável. Então não usem soneca. É um veneno pra descoordenar a tua adrenal. Mas a gente tava falando de compulsividade. Eu tô falando de compulsividade alimentar especificamente por doces, tá? Tem um outro mecanismo. Então eu falei do mecanismo da baixa do cortisol. Precisamos de energia. Vamos no açúcar. Tem que coordenar, tratar isso aí e a pessoa vai diminuir a necessidade de doces. Como inúmeros pacientes, depois que a gente faz a regulação dessas adrenais, faz manejo do estresse, manejo do sono, as pessoas melhoram muito e elas passam a tirar o açúcar da vida delas e conseguem se adaptar com bem menos açúcar e não tem essa necessidade de ter energias artificiais pra poder rodar o dia. O outro mecanismo que eu gostaria de falar da compulsão, que eu vejo muito na clínica, é o paciente que tem no lugar do açúcar a forma como ele maneja situações estressantes na vida dele. Então, atendi várias pessoas assim, né? Que às vezes por uma discussão, por um estresse mental, por uma questão emocional que estão vivenciando, buscam no açúcar esse alívio momentâneo desse estresse. Ou seja, o que nós estamos percebendo aqui? Essas pessoas têm pouquíssimos recursos internos pra lidar com o seu estresse. E a forma mais fácil e mais acessível é comer doce. O doce vai dar uma reação no corpo dopaminérgica, as vias da dopamina vão ser ativadas, né? E isso vai dar uma sensação de bem-estar momentâneo, de relaxamento, de tranquilidade. Mas a gente sabe que isso não vai durar, logo, logo aquilo acaba e a pessoa vai comer de novo o doce, né? Então, ali o hábito compulsivo, ele não tá tão relacionado à falência do cortisol, mas muito mais ao comportamento e ao fato da pessoa não ter trabalhado outras estratégias internas de lidar com o seu estresse. Então, nesses casos, o que eu acho que é interessante a pessoa fazer? Não adianta eu falar pra pessoa simplesmente pare de comer doce e chocolate. Você vai primeiro ter que ter a noção do que está acontecendo e começar a exercitar outras maneiras de lidar com o seu estresse. Como fazer isso? No momento em que você percebe que tá indo em direção ao açúcar, pra buscar essa sensação de compensação, bom, você tem que ter outras formas de quebra de estado mental, de sair do estresse. Uma das que eu ensino bastante nos meus cursos aqui, né? Vocês podem entrar ali no link da bio, vocês vão ter lá. Curso de Mindfulness pra ansiosos, curso de Mindfulness completo de oito semanas. O que você treinando Mindfulness vai conseguir? Você vai ter mais percepção desse gatilho, de ir para o doce, e você vai aprender a lidar melhor com esse estresse interno que você tá vivenciando. Pensamentos negativos, ruminantes, às vezes uma emoção pesada, uma tristeza ou uma melancolia que surgiu ali. Às vezes uma sensação no corpo que tá trazendo desconforto e mal-estar. Então ao invés de você ir buscar no doce o alívio daquilo, não. Você vai meditar diariamente e quando surgir esse momento difícil, você vai ter a habilidade de apenas perceber aquilo. Aquilo é passageiro, aquilo não tem solidez, eu não me agarro a isso. E você vai ter um amadurecimento interno de conseguir deixar passar aquela larica, aquela vontade intensa de consumir um doce naquele instante. Então isso é um recurso poderoso. Eu ensino isso, né? E eu acho que isso ajuda bastante o Mindfulness. Mas eu dei outros exemplos, por exemplo, para os meus pacientes. Tá no nível de estresse, tá indo comer o doce, ao invés de comer o doce, o que eu posso fazer, Luiz? Bom, uma coisa que eu acho que é muito poderosa para a quebra de estado, né? É você, tira o sapato, pisa na grana, faz contato com a natureza. Eu brinco, né? Abraça a árvore, conversa com a árvore. Ou olha a parte dos passarinhos, olha a natureza, olha o céu, olha as coisas acontecendo ao seu redor. E isso, em geral, ajuda muito a quebrar esse estado de estresse. E você, no momento em que fez esse contato com a natureza, naturalmente passou aquela larica, aquela vontade de comer doce. e você conseguiu manejar isso de uma outra forma. Então, ir para a natureza é muito bom. Mas, por exemplo, eu indiquei para uma paciente minha que ao invés dela ir para o doce, ela pegasse um copo de água e ela fizesse esse tomar a água de uma forma muito consciente, muito meditativa. Que a gente usa muitas técnicas de Mind Freaking, né? Para você comer com outro tipo de consciência, com muito mais presença. e isso vai, só de desacelerar o processo de comer e você tomar consciência do que você está ingerindo, seja água, só aquilo vai já diminuir muito aquele gatilho de larica de querer comer doce, de eu preciso de doce. Então, aquilo é muito curto o tempo. Passa logo. Passou dois minutos, já diminui essa sensação. E você tomando a água pode perceber que aquilo passou. Nos programas de Mind Freaking, de treinamento da mente, também a gente tem muitos livros que tratam desse assunto que aos poucos, a pessoa que é compulsiva por doces, a gente tenta trabalhar nela a questão dela diferenciar a fome. Existem várias formas de se manifestar fome. Existe uma fome do corpo, que o corpo está precisando de energia e de nutrientes, e existe a fome emocional. Então, quanto mais a pessoa vai tomando conta da fome emocional, de que tem questões ali em jogo, que eu preciso olhar para elas e não simplesmente botar alimento para dentro, isso é muito poderoso no sentido de ajudar no controle da compulsão. Então, eu falei da questão da fadiga adrenal, do cortisol, que não está funcionando bem. Nós também temos que lembrar uma coisa, quanto mais comemos doce, mais viciados em doce ficaremos. Porque também existe um mecanismo de ao comer doce elevar a glicemia, você vai aumentar a produção de insulina, só que a insulina em maior nível vai baixar muito rápido essa glicemia e você vai se sentir de novo fadigado, com tontura, com necessidade de comer alguma coisa. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, não com as pessoas compulsivas, mas com as pessoas que já atravessaram um pouco esse processo e elas estão já na prevenção, já tentando construir uma fisiologia mais saudável, é trabalhar o jejum. O jejum intermitente é muito interessante, não para quem está compulsivo, mas para quem já está um pouco mais equilibrado, porque o teu organismo vai acostumar a lidar com glicemias mais baixas e você vai passar a não ter sintoma, mesmo operando com glicemias mais baixas, e você vai perceber a performance melhorar, porque você vai começar a fazer mais cetose, você vai quebrar mais os ácidos graxos, a sua gordura, isso vai alimentar teu cérebro, você vai se sentir mais produtivo, você vai fazer desintoxicação de organelas e órgãos que estão ali emperrados, mitocôndrias que estão paradas, que não produzem energia, então isso é muito interessante como uma estratégia auxiliar na sequência, tá? E ali, pessoal, só para terminar a live, aí tem as estratégias também dentro da medicina funcional, da orto-molecular, da própria medicina convencional, de você tentar interromper esses mecanismos de compulsão, porque tratar a obesidade e tirar a pessoa da obesidade ou do sobrepeso é muito importante para a prevenção, vale muito a pena, mesmo que você tenha que usar recursos medicamentosos, no meu ponto de vista, tá? Obesidade é uma doença gravíssima que eleva o risco de outras inúmeras doenças, nós precisamos centrar esforço para tratar uma pessoa, fazer ela diminuir a gordura corporal, se tornar uma pessoa menos inchada de gordura, digamos assim, e vale a pena o recurso químico também, e hoje nós temos vários medicamentos, sejam psicotrópicos, sejam medicamentos que agem na parte intestinal, as incretinas, que muitas vezes a gente usa, né, para justamente diminuir a compulsividade, não é a solução do problema definitiva, mais vai dar um alívio, esse paciente vai conseguir emagrecer, vai ficar com autoestima melhor, vai começar a ter mais confiança no tratamento, e as coisas começam a andar. Tá bom, pessoal? Então, era sobre isso que eu tinha a falar hoje, é muito importante equilibrar a alimentação, a maior parte das pessoas que eu conheço, que quando a gente começa a avaliar inquérito alimentar, e faz uma avaliação geral da alimentação, é uma alimentação muito industrializada, é uma alimentação muito com agrotóxico, é uma alimentação que tem muita poluição nela, né, não é uma alimentação limpa, tudo isso vai facilitando processos de compulsividade, né, uma flora, uma microbiota que não está bem equilibrada, um intestino que não consegue produzir ácidos graxos livres, né, hidroxibutirato, propionato, ele vai ter mais tendência à compulsão, nós precisamos voltar a produzir esses ácidos graxos de boa qualidade, cadeia curta, pra gente poder ter menos compulsividade, então tem várias estratégias dentro do tratamento, né, que é tanto nutricional, hormonal, quanto comportamental, e geralmente a gente tem que entrar com tudo isso junto pra ter um bom resultado, e também pra pacientes que eu percebo que tem questões mais sistêmicas associadas, ou seja, na família já teve obesos, é uma questão comportamental, tem uma dinâmica de relação com a mãe, muitas vezes presente, mas pode ser com o pai também, um relacionamento que tá muito conflituoso, tem muitas questões ali, a gente sabe que transtornos de obesidade, problemas de digestão, problemas com o corpo, principalmente nesse nível, muitas vezes tem dinâmicas sistêmicas atuando, e a gente também pode levar esse tratamento pra esse nível, o nível de constelação familiar, em que eu vou olhar essas relações e poder mudar os movimentos, ressignificar, mudar a postura, como eu olho aquelas questões, então eu acho muito útil também, eu falei de mindfulness, eu falei de outras técnicas de quebra de estado mental, falei de constelação familiar, falei dos tratamentos médicos integrativos e convencionais, tem uma dúvida aqui da Silvia, como saber se é apenas hipocortisolismo e não sintoma de TDAH ao acordar com dificuldade, se eu aumentar o cortisol, melhora esse tomo de um TDAH? Olha Silvia, eu vou te falar uma coisa sobre TDAH, TDAH é uma síndrome, é uma síndrome clínica, não tem um componente orgânico de doença, até hoje não foi comprovado, tá? Então é muito mais uma coisa comportamental, o TDAH, do que exatamente uma doença, infelizmente no meu ponto de vista hoje TDAH tá hiperdiagnosticado, tem algumas pessoas que tem o grau de déficit de atenção e hiperatividade em grau alto, mas a maioria das pessoas não precisaria pensar num diagnóstico desse, né, dentro da psiquiatria, é muito estanque essa visão, é muito rotular, né, que a pessoa tem TDAH e aí justifica tudo que tá acontecendo com ela, se eu pegar aqui 10 pessoas, de cada 10 pessoas que olham os critérios diagnósticos de TDAH, todas vão achar que tem TDAH? É brincadeira porque no mundo que a gente vive estressante, agitado, acelerado, em que as pessoas acham que estão perdendo tempo em tudo, que tudo é com pressa, que eu só tenho que pensar no meu, eu não consigo nem olhar pra outra pessoa porque eu tô tão absorvido com as minhas questões, eu tô só no celular o tempo inteiro, contaminado de todos os lados, eu diria assim, ó, TDAH é uma construção quase fictícia, você tem que desintoxicar essa pessoa, você tem que fazer a pessoa desacelerar, você tem que gerar novos hábitos de vida saudáveis e esse TDAH vai sumir, tá? Eu tenho muitas pessoas no consultório que vieram com esse tipo de diagnóstico e com tratamento com homeopatia, constelação, equilíbrio hormonal, desintoxicação, modulação da flora, da microbiota, melhoraram absurdamente, não precisam mais de medicamento, tá? É muito raro pegar uma pessoa que vai precisar da medicação, então eu acho que aí é um problema que na verdade a pessoa é agitada, a pessoa tá sem foco, a pessoa precisa treinar a mente pra ficar com mais foco, não é simplesmente ah, eu não tenho foco, a gente sabe no mindfulness que a gente pode treinar a nossa mente, né, e ficar mais com foco, e tudo que estiver atrapalhando pra gente ficar disperso a neuroinflamação, né, a gente tem suplementação pra diminuir a inflamação neuronal, a gente tem suplementos que ajudam no cérebro, a gente vai ajudar a flora intestinal, vai ajudar o eixo intestino sério, então eu acho que aí não é por aí o caminho, tá? Esse diagnóstico TDAH eu sou bem crítico, eu acho que isso aí tem muita coisa fantasiosa em torno disso, grande parte das pessoas acha que tem isso aí porque se identifica com os sintomas, é natural, mas não é TDAH e muito menos o tratamento vai ser tomar a Vemvance e Ritalina, que são medicamentos muito perigosos, a gente usa às vezes em emagrecimento, em TDAH, mas assim é, é a exceção da exceção da exceção, infelizmente hoje você vai com esses sintomas e o psiquiatra com 5, 10 minutos de conversa te prescreve um negócio desse, que se você for olhar a bula, você nunca tomaria, porque o risco de efeitos colaterais é razoável, tá? Então eu acho que a gente tem que olhar pra isso de uma outra forma pra daí poder diferenciar, tá? Então assim, dê uma puxada de orelha, mas não é puxada de orelha em você, é em geral, a essa tendência de tudo gerar doença mental. Tudo que tá acontecendo com a gente, a medicina da doença, eu vou falar sobre isso na quinta-feira, na quinta-feira eu vou fazer uma live só sobre os riscos da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela tem um interesse fazer com que as pessoas acreditem que elas têm doenças, se é o TDAH, se é o transtorno lá opositor, se é a doença da digitalização, etc, entendeu? Isso aí é um absurdo, que na verdade vai se criando doenças mentais que não existiam, tá? Pra quê? Porque a indústria tá lá com o remédio já pronto pra vender. E aí as pessoas acreditam que aquilo ali é a solução, e o buraco é muito mais embaixo. Como eu falei aqui, vocês tiveram uma noção geral de que o buraco é mais embaixo na questão da compulsão. Não é o remedinho que o doutor vai passar que vai resolver o teu problema. a gente tem que olhar essa situação com a profundidade que ela merece, tá bom? Fiquem de olho aqui no meu canal, interajam, porque quando eu sinto que tem um tema que é interessante compartilhar com vocês, eu vou abrir aqui e vou falar um pouquinho sobre ele, tá? E vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas também. Sempre deixo as caixinhas de perguntas aqui nos meus stories pra vocês interagirem. E também, se você quer um aprofundamento dos temas, de tudo que eu faço dentro da medicina, vai lá no meu canal do YouTube, coloca lá no YouTube Dr. Luiz Nicolodi, vai aparecer no meu canal, você vai se inscrever no meu canal, vai ser um prazer ter você inscrito no meu canal. E a gente tá lançando vídeos lá, dois, pelo menos por semana, com temas muito interessantes, né, em que vocês podem aprofundar as compreensões. E também a gente tá disponível lá pra tirar as dúvidas, tá bom, pessoal? Então fiquem bem, fiquem em paz, pratiquem mindfulness, se você tiver interesse nas férias de cultivar mindfulness, vai aqui no link da minha bio, tem dois programas de mindfulness lá pra você rodar. Se você quiser uma degustação, mindfulness pra ansiosos. Se você quiser aprofundar de vez, curso de oito semanas, tá tudo lá no link da bio, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. e até a próxima. E aí Obrigado.